Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto